Olá, este é o canal versátil de março de 2023. Em primeiro lugar, peço desculpas aí ao tardar de ser divulgado esse canal, que está sempre numa correria aqui na empresa, mas é um canal muito especial porque ele é o canal do pacote do Obras-Primas do Terror, que chega ao vigésimo volume, a coleção principal. Mas, Fernando, já tem um livro, um pacote temático, teve ano passado, de Obras-Primas do Terror, de fato, mas foi focado o livro do pacote nos spin-offs, porque a partir daquele momento, já vinha de algum tempo, a gente já estava fazendo spin-offs que eram derivados da coleção Obras-Primas do Terror. Agora, a comemoração, esse pacote de março, ele foi todo da coleção Obras-Primas, por causa do lançamento do vigésimo volume. O livro, inclusive, gente, você já tem em mãos aí, quem não comprou, não pegou o pacote, vai ter a oportunidade de comprar o livro individualmente agora, no mês de abril. É o maior livro que a gente já publicou. Na verdade, um livro com 150 páginas. É, assim, muito absurdo. A gente começou lá atrás com 100 páginas e está com 150 páginas. Ele traz na capa, né? Vocês veem uma arte do Kyoshi Kurosawa, né? Do filme do Cairo, que é uma arte bem, assim, assustadora mesmo. Aliás, deixem seu like nesse vídeo, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar a mídia física e ajudem a divulgar o nosso trabalho, né? Que é esse trabalho de amor ao cinema, com muito conteúdo, né? Não só na escolha dos filmes, nos extras, mas também com esses livros que acompanham os pacotes. O pacote começa, né? Com Obras-Primas do Terror, o volume 20, que traz, né? Já logo na capa, vocês vão ver aí uma arte do As Duas Vidas de Audrey Rose, que é o filme que abre o disco 1, né? Com muitos extras. Fernando, já tem esse DVD, já saiu um DVD no Brasil, mas aqui é restaurado, gente. E só sobre o Alder Rose deve ter aí por volta de uns 40 minutos de extras ou até mais, tá? Com análises especiais. E é um filme muito interessante, né? Do Robert Wise, um diretor que nessa época já era veterano, que veio lá de trás, né? Lá da época do filme Noir, com filmes como Punhos de Campeão, né? Como Homens em Fúria. Depois fez Desafio do Além, um grande filme de terror, né? Que o pessoal sempre pede pra gente lançar, mas já foi lançado até em Blu-ray, né? O Desafio do Além. E Noviça Rebelde, e aqui ele chega já no final da carreira dele, fazendo um filme que é baseado num livro, né? Na verdade tem um livro com roteiro do Frank De Felita, que é um grande escritor de terror. Ele escreveu o roteiro com base no livro dele, tá? Ele escreveu livros como O Demônio de Gógota, A Entidade, que também foi adaptado pro cinema, né? E é sobre, na verdade, a história. O Anthony Hopkins está muito bem. Que é um homem, na verdade, que acredita, né? Piamente que a filha de um casal é a sua filha reencarnada. E aí vai criar toda uma situação que envolve uma situação de horror, claro, traumática, e ao mesmo tempo um drama bastante humano e espiritualista. Que fala na questão da reencarnação. Então é muito interessante, é um filme bonito, inclusive. A parte final do filme desfecho, tem toda uma parte, um trecho de tribunal também. É um filme muito, que merece ser redescoberto. Ainda mais uma cópia como essa. E com tantos extras, né? Que contextualizam o filme nesse subgênero, nessa questão da reencarnação, como ela é abordada aí no cinema. E aí nós temos no mesmo disco um filme que é conhecido, que foi lançado no Brasil como Terceiro Tiro. E na época que eu estava fazendo o lançamento, eu falei, eu acho que vou usar o título alternativo dele, que é Jogos Perigosos. Mas a gente sempre procura usar o título que foi lançado nos cinemas. Apesar daí o título ser igual ao outro filme do Hitchcock. Então é mais um caso dos homônimos da história do cinema, por causa dos distribuidores brasileiros. É um ótimo filme do Curtis Harrington, que é um diretor, que a gente tem lançado muito na coleção Obras-Primas do Terror. A gente lançou Fábula Macabra, lançou Obsessão Sinistra, Noite do Terror, Raça Maldita. Então a gente tem feito muitos filmes do Curtis Harrington, que realmente é um do diretor que precisa ser mais conhecido aqui no Brasil. Isso aqui é um thriller de horror psicológico, que é justamente essa relação desse casal, do James Cannon e Katherine Ross, com a chegada da Simone Senhoreta, essa estranha, dessa senhora. E aí eles fazem jogos, envolvendo jogos psicológicos, com convidados, envolvendo armas. Aí tem todo um jogo aí por trás, uma espécie de thriller com elementos de horror psicológico. É muito interessante, filme de muito talento do Curtis Harrington, já desde aí do seu início, uma carreira realmente brilhante aí no terror. E aí nós temos no disco 2, O Carro, A Máquina do Diabo, também muito pedido, o pessoal assistia muito na TV, passava muito na TV. Infelizmente a gente não conseguiu trazer nessa caixa as dublagens, mas a cópia está restaurada, com vários extras. É um filme de 77, Deliard Silverstein, então ele antecede o Christine, o carro assassino. Muitas pessoas confundem o Christine do Capeter com esse filme. São filmes realmente com carros diabólicos, mas são bastante diferentes. Esse aqui tem uma ambientação mais de quase um faroeste, no sentido que é uma ambientação mais rústica. E é muito interessante porque o ator principal, o James Brolin, é o pai do Josh Brolin, que fez o Thanos no Universo Marvel, nos filmes dos Vingadores, recentemente. É muito interessante porque esse filme me lembra, na verdade, muito mais que o Christine. O Christine não é isso, esse daqui tem mais uma coisa de tubarão mesmo, um tubarão sobre quatro rodas. É um filme interessante, ele passava muito no SBT. também, como eu disse para vocês, restaurado e com extras. Aí no disco 2, dando continuidade, nós temos o Vigília nas Sombras, o Nightwatch, que é um filme britânico, a única incursão da Elizabeth Taylor pelo terror. Terror, pelo suspense, o horror. Foi esse filme, que é um filme muito interessante, que tem aquela ideia da mulher, que é um típico, um arquétipo do horror, que chama de psique em perigo, da mulher que é sitiada, uma mulher que ela vê, afirma que viu um assassinato na casa do vizinho, e ninguém acredita nela. Então, ela é aquela mulher que é vista como esquizofrênica, como louca, mas que viu algo realmente acontecendo aí nessa casa. Então, todo um clima aí, de muita atmosfera, e como sempre, a Elizabeth Taylor, além de linda, excelente atriz. Então, vale muito a pena conhecer esse trabalho, que nunca tinha saído aqui, em home video. Aliás, destacando sempre da nossa curadoria, filmes que foram mal lançados, foi o caso das duas vidas de outro rosto, com muitos filmes inéditos. Isso chegando no volume 20, gente. Esses são casos aí, vários é que eu citei, o carro, o próprio Vigília nas Sombras, os Jogos Perigosos, ou Jogos Perigosos, eu falo o outro nome, terceiro tiro, são todos inéditos, em home video. E aí, o outro filme, que já abre o disco 3, também é inédito, em home video no Brasil, em home video em DVD. Saiu em VHS, o Arthur Fernando Luz, vai puxar minha orelha aqui. O Incrível Homem que Derreteu, que é um filme muito cult, filme B, mas super criativo, do William Sachs, feito em 77, com efeitos especiais, práticos, e maquiagem, do Rick Baker, que é genial a maquiagem do Rick Baker, ele mesmo, gênio do Grito de Horror, do Lobisomem Americano em Londres. E é um clássico do Cinema Trash, porque ele, na verdade, é um híbrido de sci-fi e terror, aquele híbrido tão antigo, que produziu tanta coisa, desde lá dos primórdios, do gênero, dos dois gêneros no cinema. E aqui, poderia ter, como o título já diz, O Incrível Homem que Derreteu, O Incrível Homem que Encoleu, dialogando com o filme do Jack Arnold, clássico da sci-fi, que a gente já lançou. Mas aqui, a pegada é mais de terror mesmo, de monstro. Então, o filme está restauradíssimo, cópia maravilhosa, e com muitos extras também. Então, está super aí, um grande lançamento, atendendo quem, tem uma pessoa que pedia, pedia sempre, agora chegou a vez. Aí, nós temos, fechando esse volume, do Obras Primas do Terror, O Estigma da Infâmia, que é um filme da Hammer, um filme raríssimo, da Hammer, que ele vai para um outro caminho, ele não é um gótico, ele é do Cyril Frankel, ele é um filme que é como se fosse um drama, inclusive com um trecho de tribunal, mas que é, é o tema, aborda o tema como se fosse, de fato, um filme de horror. E o que é um filme de horror? Porque é uma cidadezinha pequena, em que um patriarca, da família mais poderosa da cidade, ele é um pedófilo. E aí ele vai atacar crianças, inclusive a filha de um professor recém-contratado da escola, da universidade, daquela cidade. E aí, o clima de horror que se cria nessas situações. Então, é muito interessante esse horror pela ótica infantil, é muito bem filmado o filme, de como realmente a figura desse pedófilo, ela assume ares de um monstro, de conto de fadas, assim, no sentido que, é terrível, gente. É um tema pesado, mas muito bem abordado, com muita seriedade, e com o gênero do horror, a categoria do horror, ela realmente sendo muito bem trabalhada para dar a dimensão do horror que é a pedofilia. Então, foi muito bom, com vários extras e restaurado. Foi até uma dica, a gente conversou bastante, foi uma dica do Pedro de Gobi atrás desse filme. Então, reconhecimento ao meu assistente que adora esse filme. Eu já tinha ouvido falar, assisti o filme por ocasião da seleção, para fazer a caixa, e gostei bastante. É um filme que vale muito a pena vocês conhecerem também. E aí nós temos Obras-Primas do Terror, o Horror Italiano, volume 2, dando continuidade. Mas, Fernando, já tem um gótico italiano. De fato, tem um gótico italiano com dois volumes, mas a Horror Italiano, ela pega mais do pós-gótico. Alguns filmes até tem elementos com góticos tardios, mas são filmes mais posteriores do cinema de horror italiano, que tem uma tradição maravilhosa. E aqui, gente, são mais de duas, são duas horas de vídeos extras. Vamos começar por um filme que merece ser redescoberto, que é O Anticristo, de 74, do Alberto De Martino, com a Carla Gravina, o Mel Ferreira e o Arthur Kennedy. É um filme que ficou conhecido como o mais infame dos rip-offs do Exorcista feitos na Itália. Só que é o melhor filme desses rip-offs, muito superior ao filme que a gente lançou no volume anterior, por exemplo, O Espírito Maligno, acho que era O Espírito Maligno que chama, sempre confundo o nome daquele filme, que era do Assonites, do Assonites, da Assonites. Esse filme aqui, ele é muito interessante, gente. Primeiro eu vou começar aqui a fotografia do Joe D'Amato, a música do Morricone do Bruno Nicolai e aqui é a versão, porque esse filme foi lançado em VHS, saem outras versões, versões cortadas ou dubladas em inglês. Aqui nós temos as duas, ele tem dual áudio, tem a dublagem em inglês, mas aqui tem o áudio italiano também. Tem quase uma hora de vídeos extras só sobre esse filme. Então tem uma relação muito interessante, uma mulher paralítica, que ela vai ser o pai, busca a cura, uma relação muito conflituosa com o pai, que vai conhecer outra mulher e ela vai atrás da cura e acaba sendo possuída pelo diabo. E aí toda uma questão mal resolvida entre ela e o pai, problemas familiares, então tem todo um lado de psicológico que aí facilita toda essa questão desse processo de possessão. Então há um catolicismo muito forte, a questão psicológica, a questão sexual, muito bem abordada pelo Martino e tem cenas incríveis, aquela encenação bem barroca, tem uma cena do Sabá muito bem feita. Claro que o que ficou famoso entrou para a posteridade, tem até a capa do VHS, quem tinha o VHS, eram as cenas mal feitas de efeitos especiais. Alguns efeitos especiais realmente muito toscos, mas desconsiderem isso, gente, o principal é a criatividade do Martino e como isso é explorado, a Carla Gravina está muito bem e o filme não mede esforços realmente para abordar temas tabus e trabalhar nessa linha da psicossexualidade. Então é muito interessante, muito criativo, é um filme que merece ser redescoberto, eu gostei muito de vê-lo agora lançando essa caixa e até a conexão que há entre ele e os outros filmes de possessão demoníaca, claro que o modelo é exorcista, mas volta lá atrás e dialoga com o demônio, aquele filme lindo que a gente lançou excelente do volume 1, do Bruneloronde. Aqui nós temos o, fazendo o disco 1, O Noite em que Everly saiu do túmulo. Fernando, esse é um diálogo, sem dúvida, ele é um diálogo, mas é um diálogo com elementos góticos de horror e é do diretor Emílio Miralha, um diretor que fez dois diálogos, dois diálogos, o outro diálogo dele a gente já lançou, Rainha Vermelha mata sete vezes na coleção do Diálogo. Então, esse aqui é um prato cheio para quem gosta da coleção Diálogo, não deixa de comprar esse volume do horror italiano. Aí nós temos o Anthony Steffen, que é ator de ascendência brasileira, o Giacomo Rossi Stewart e a Erika Blanc, que é uma grande atriz do Diálogo, uma das musas do Diálogo, muitos diálogos na carreira e é um filme interessante porque ele mistura todos esses elementos, como eu disse para vocês, de Diálogo, é um diálogo com a trilha sonora do Bruno Nicolai, com a questão como que a trama é estruturada, os elementos dos assassinatos e tal, mas tem toda a ambientação gótica, então é muito interessante, também restaurado com extras. no disco 2, tem um dos filmes que eu trabalhava em locador, eu sempre via a capinha e fiquei muito curioso para ver e peguei o VHS, que era o Retrato de Dorian Gray, que é um filme, uma coprodução Itália-Alemanha, mas que foi filmada em inglês, existe também uma dublagem em italiano, a gente colocou o Dual Audio aqui, então vocês podem ver em inglês ou italiano, é um filme do Máximo Dallamano, com o Helmut Berger, e isso que eu falo, o Máximo Dallamano é super talentoso, é o diretor do que vocês fizeram com o Solange, o diretor de, começou com o Faroeste, trabalhou, fez diálogos diálogos excelentes, mas aqui a grande questão é o casting do Helmut Berger para Dorian Gray, perfeito, ele é o Dorian Gray, do Helmut Berger, ele encarna perfeitamente aquela figura decadente, o Dandy, do Dorian Gray, o hedonista, e é muito interessante porque o livro do Oscar Wilde ganhou várias adaptações, essa é uma das adaptações pouco vistas, e como é um livro, é um marco do gótico vitoriano, então é um livro de terror de fato, e aqui é muito interessante como essa adaptação ela se encaixa perfeitamente no espírito individualista, da pós-revolução sexual dos anos 70, então é muito, muito interessante essa adaptação, vale a pena, está restaurado e tem extra. Aí nós temos A Mulher de Frankenstein no mesmo disco, poderia estar na caixa que a gente anunciou depois para Júnior, que é A Mulher de Frankenstein, da Frankenstein no cinema, que esse aqui é muito curioso, é do Mel Wells, Aureliano Lupe, tem o Joseph Cotten, a Rosalba Neri, um dos filmes que o Cotten decadente fez lá na Itália, na carreira dele, trabalhou inclusive com Bava. E aqui é muito interessante, porque o estilo é da Hammer, os italianos fazendo Hammer, só que eles fazem aquela coisa absurda, é um filme fora da caixa, é uma pérola, é muito, muito louco como que eles pegam a história do Frankenstein e transformam. Então é muito criativo, vale a pena, se vocês não assistiram, também Restaurado e a versão integral. Disco 3, uma pérola, pérola versátil, atenção, o Hotel do Medo, Pensone Paura, do Francesco Barelli, que é o diretor de um dos Jalli da Minha Vida, que é o Perfume da Senhora de Preto. E como no Perfume da Senhora de Preto, aqui ele cria algo diferente, estranho, weird mesmo, que tem toda uma ambiência interior da Itália, uma fotografia linda, o final da Segunda Guerra, aí você tem aquele hotel, tem toda uma questão psicosexual, assassinatos acontecendo, uma família. Então é um filme estranho, que não se encaixa em arquétipos e convenções. Vale muito a pena, como ele mistura também o diálogo com o horror. Tem elementos de diálogo, mas ele é mais um horror psicosexual, muito bom, vale a pena também Restaurado. E por fim, O Antropófago, um filme infame do Joe D'Amato, ele mesmo, Aristide Massacete, desculpa que eu agora estou pronunciando o nome, me falhou a memória aqui do nome do Joe D'Amato, que é uma figura lendária do Exploitation Italiano, com o George Eastman também, que é outra figura lendária, e esse é um videoneste, foi imprimido muito tempo lá, um dos videonestes lá na Inglaterra, muito gore, e é muito interessante que é um filme que poderia se encaixar no ciclo de canibalismo também, porque esse Antropófago é um canibal que vai aterrorizar um grupo de jovens aí numa ilha grega. então tem um contraste do local paradisíaco com a brutalidade desse canibal ensandecido, inclusive a famosa cena que ele vai comer as próprias vísceras e tem a cena também envolvendo um pequeno infante. Então é um belo filme de horror e de horror italiano dos mais atrozes e grotescos, então muito bom e está restaurado com vários extras aqui nessa caixa. A terceira caixa do mês é Obras-Primas do Terror Horror Mexicano Vol. 3. Já se tornou uma tradição a Versátil trazer o melhor do cinema de horror mexicano. O México tem uma rica tradição e essa caixa, assim como o Vol. 2, ela traz sete filmes em três DVDs, inclusive agora com muitos extras. Vamos falar um pouquinho de cada um desses filmes? O disco 1 traz o Ladrão de Cadáveres. Esse filme é muito interessante, que é um filme de 1957 do Fernando Mendes, que é o diretor que fez o Mistérios de Alentúmulo, que está no Vol. 1, e também, por exemplo, o Morcego, aquele filme emblemático de vampiro, que está no Vampiros do Cinema Vol. 5. E esse filme faz uma mistura entre horror e ficção científica, como nos filmes da Universal, que sempre é um diálogo dos filmes mexicanos, a tradição do horror da Universal e da ficção científica, dessa mistura de horror e ficção científica, inclusive com essa, digamos, raiz de Frankenstein nesse filme. Mas aqui entra um elemento muito importante, que vai fazer uma tradição muito grande no México, que é a lucha libre. Então, os filmes de terror que são protagonizados, tem como personagens, lutadores de lucha libre, da famosa luta livre mexicana. E isso vai ser muito interessante, porque quando vai dar origem a personagens como o Santo, por exemplo, que vai ter uma longa série, e outros filmes com os mascarados. E aqui, esse é o primeiro filme que faz isso, tem só uma importância. Então, é muito interessante, está restaurado, excelente cópia, e tem extras, tem um extra, inclusive, que explica todo esse contexto do filme. Então, é muito curioso e é um bom representante de uma vertente do horror do cinema popular mexicano. E nós temos junto no mesmo disco um filme da década de 30, é um filme raro, assim como foi o Dois Monges, naquele mesmo período, do Fernando de Fuentes, o início do sonoro mexicano. E é um filme que tem toda uma influência muito marcada do expressionismo alemão. E é bem gótico. Você tem que ter um grupo de viajantes que vai se perder numa floresta e à noite vai encontrar um velho monge e esse velho vai levá-los para um antigo monastério. E aí você vai ter uma história de fantasmas muito interessante, com uma ambientação, uma atmosfera que traduz esses elementos do sobrenatural e do medo. Então, é um filme bem curioso, também restaurado recentemente, também com extra nesse disco 1. No disco 2, nós temos O Escapulário, esse selo Pérola Versátil, acho que é o meu favorito aqui da caixa, do Servando González, que é muito interessante. Durante a Revolução Mexicana, uma mulher moribunda, ela vai contar para o padre sobre a história do escapulário dela, que teria o poder de proteger a vida de quem usa esse escapulário. E aí é uma história que vai remeter a ela e aos seus filhos. E tem todo um elemento, tem um drama familiar, mas com o elemento sobrenatural, com o elemento do terror bem marcado. E a fotografia, gente, é um dos maiores gênios, um dos maiores diretores de fotografias da história do cinema, que é o Gabriel Figueroa, ele mesmo dos Esquecidos. Ele trabalhou, inclusive, com o John Huston também, no Assombra do Vulcão, trabalhou com o John Ford, então um grande diretor de fotografia. E aqui você vê o trabalho dele sublime de fotografia, a direção do Servando González também, muito sofisticada e é um filme surpreendente. Realmente é um belíssimo filme do cinema mexicano que dialoga com o Macario, que é um filme que a gente pretende trazer nos próximos volumes, espero que tenhamos outros volumes de horror mexicano, que é essa vertente mais do fantástico com elementos sobrenaturais e elementos de terror. Então, um dia a gente espera trazer o Macario, que é um outro filme muito famoso, que é quase irmão desse Escapulário. No mesmo disco nós temos o Andarilho na Chuva do Carlos Henrique Tabuado, o grande mestre, o Mário Bava do gótico mexicano. A gente lançou quatro filmes dele nos outros dois volumes, o livro de pedra mais negro que a noite até o vento tem medo e veneno para fadas, todos maravilhosos. E agora esse aqui é um filme menos conhecido dele, que ele não é bem de terror no sentido gótico, clássico, ele tem um elemento mais de suspense, inclusive tem até toques aqui no caso de um pouco de ecos de diálogo, mas ele é mais um thriller psicológico, num lugar fechado, com poucos personagens, mais um filme de câmera quase, tem uma brincadeira no início muito interessante, mas aí depois você vai desenvolver essa tensão envolvendo três personagens. então é um filme bem interessante, com também bastante atmosfera e todos os recursos visuais que nós estamos acostumados com do Taboada, menos que seja um filme menor dele, é um filme que vale a pena ser conhecido, tem até uma atriz sueca, a famosa Christa Lindner, que participa, que fez esse filme no México e é um filme feito no ano emblemático de 68, então vale a pena conhecer o quinto trabalho que a Versace lança do Carlos Henrique Taboada. Eu lembro de muitos anos atrás o pessoal pedia direto para nós por que você não lança em Taboada, não lança em Taboada, é até bacana pensar em retrospecto, pensar lá atrás e ver que a gente conseguiu lançar cinco filmes do Taboada. Aí no disco 3 nós temos uma sessão dupla anos 80, dois filmes do mesmo diretor, o Rubem Galindo Jr., que é filho de um diretor importante do cinema popular italiano, do cinema popular mexicano, estou falando popular italiano, popular mexicano e ele fez uma longa carreira inclusive na televisão, é produtor, trabalha até hoje com cinema popular, com produção, televisão, e esses filmes que ele fez nos anos 80, ele fez mais um outro filme que também é bem interessante de terror, são filmes que surfam na onda de popularização do terror nos anos 80, que são do Splatter, todo o momento que o terror está vivendo, inclusive com o Slasher, então aqui o Cemitério do Terror, por exemplo, que é o primeiro, ele é muito divertido, é um filme que você tem zumbis, estudantes de medicina que vão roubar um corpo de um psicopata para realizar um ritual demoníaco e aí a brincadeira vai sair do controle e aí vão ter zumbis, aquela figura de um assassino, tem bastante gore e assim, é um filme bem divertido, tem um aspecto meio trash, meio inocente também e talvez aqui o filme mais emblemático do cinema do Galindo seja O Maldição do Cuija, que é um filme que fez bastante sucesso nas locadoras aqui no Brasil, tinha locadora, passava, acho que se engano, também na televisão e é um filme bastante divertido de um grupo de amigos que resolve brincar com o tabuleiro do Cuija e aparece um demônio que encarna em um dos rapazes e é um filme que é inspirado no sucesso de franquias como Hora do Pesadelo então é bem divertido é um clássico das locadoras inclusive a capinha a imagem do pôster e os dois filmes vale destacar os dois estão restauradíssimos com o depoimento do diretor então é uma volta aos anos 80 você vê que é muito interessante que geralmente a tradição do horror mexicano ela é muito forte nos anos 50 mas aqui são filmes dos anos 80 a permanência desse cinema de horror e de um filho de diretor importante no caso o Galindo Júnior e aí nós temos o sétimo filme é o Monstro Ressuscitado é um filme uma pérola da Era de Ouro esse é de 53 do diretor Tchanuar Urueta que é um dos mais criativos é muito inventivo sempre diretor do Espelho da Bruxa que é uma pérola que está no volume 1 gosto muito e esse Monstro Ressuscitado como o Pedro até escreveu nas redes sociais da Versace ele é não deixa de ser uma releitura do Frankenstein tem muito desse entroncamento de filme de ficção científica com filme de horror todo esse diálogo com a Universal bem marcado e não deve nada aos filmes dessa vertente desse tipo de vertente feitos pelos americanos então a inventividade visual a maquiagem toda a atmosfera muito interessante a relação dele como uma jornalista vai chegar até ele e como é essa figura desse médico dessa figura megalomaníaca do arquétipo do cientista maluco então é bem interessante um belo filme também uma raridade do cinema mexicano que está como extra aí nós temos Obras Primas do Terror Horror Asiático que essa é a caixa que o pessoal pedia muito quando vai lançar já não só o japonês quando vai lançar o asiático tá aí gente e o bacana que esse recorte vai permitir dessa vez a gente trouxe Hong Kong e Coreia do Sul mas tem toda uma tradição na Filipinas tem uma tradição também em outros países asiáticos que a gente pode vir a explorar nessa caixa tá é uma caixa excelente uma das melhores caixas assim como a gente lançou o clássico do sci-fi leste europeu essa é uma das melhores caixas dos últimos anos da Versace e nós temos no primeiro disco uma história chinesa de fantasmas que é um pequeno clássico né aí do da tradição do horror né lá de Hong Kong produzido pelo Tsui Hark que teve inclusive uma série de continuações né e que dialoga é tipo uma tem toda uma mas lembra bastante o Morte do Demônio né a trilogia do Morte do Demônio mistura tem horror tem ação tem romance tem comédia é um filme que vai acontecendo várias coisas filme de época né uma espécie de vuxia e vai acontecendo várias coisas elementos fantásticos um atrás do outro então é uma invenção muito bom o filme né pela criatividade e aí dentro desse critério da criatividade nós temos semeando um fantasma que já é a Shaw Brothers né já no finalzinho aí da Shaw Brothers anos 80 né e a Shaw Brothers fazendo um filme que não é um filme de Kung Fu aqui aqui é um filme de terror mesmo contemporâneo super criativo com muito splatter com muito com muito sangue de um um taxista que é amaldiçoado por ter atropelado um feiticeiro né e aí a esposa dele é estuprada e morta e aí ele vai atrás de um feiticeiro pra se vingar desses bandidos que estupraram a Esprosa e aí vai ter todo o processo de semear um fantasma então é muito curioso o filme também muito criativo aí no disco 2 nós temos Lanternas Humanas esse sim é a mistura de 82 também aí Shaw Brothers que mistura o Vuxia né o filme de Kung Fu de época né com o o terror né então é um por exemplo um uma televisão que cria lanternas especiais com material assustador que são a pele humana né e aqui tem até a gente não sabe onde chegou mas lembra alguns momentos né tem toda uma atmosfera o uso de cor né que lembra um pouquinho até remete um pouquinho ao cinema do Mario Baba tá restaurado com vários extras né então é muito curioso pra quem gosta de filme de Kung Fu com essa mistura com o filme de horror e aí nós temos Enfeitiçados esse Fernando quem conhece falou porque vocês lançaram The Boxers Women que é o o mais famoso aí um dos mais criativos ainda não tem uma versão restaurada desse filme né mas do mesmo diretor desse cultuado né The Boxers Women desculpa que a pronúncia aqui saiu aqui direito nós temos o Enfeitiçados né esse filme é muito muito interessante quem gosta de filme de feitiçaria filme de bruxaria né aí você vai ter um monge combatendo a bruxaria né batendo um bruxo né porque fala de possessão porque é um homem que mata a própria filha a filha pequena né ele vai matar a própria filha e aí você entender porque isso aconteceu né então é um filme bastante criativo excelente filme de bruxaria e aí no disco 3 nós temos de repente na escuridão em Han Yeo empregada que forma uma sessão dupla Han Yeo empregada é o filme do Kim Ki-yung citado pelo o Bom Jong-Koo como uma das suas principais referências para a criação do Parasita inclusive nesse DVD da Versace há um depoimento do Bom Jong-Koo longo sobre o filme e a sua importância para o cinema coreano e há um depoimento do Martin Scorsese que cuidou aí do processo de restauração Fernando já tem o DVD lançado por outra distribuidora aquela versão não era restaurada que é restaurada recentemente cópia maravilhosa e o Han Yeo empregada ele tem o mesmo tema né tem essa questão da empregada a relação com o patrão a questão sexual a questão social que o de repente na escuridão que é um filme já de 1971 é raro a gente ter filmes coreanos nos anos 80 em mídia física no Brasil que dialoga com o Han Yeo a empregada então são dois filmes que tem essa questão doméstica essa questão psicossexual essa questão de patrão empregada e com aí elementos fantásticos sobretudo de repente na escuridão Han Yeo é um marco do cinema coreano um grande filme né e de repente na escuridão é uma pérola também restaurado com muitos extras que exploram a conexão desses dois filmes e como eles dialogam aí com a sociedade coreana tá é um perfeito exemplo de como o terror desloca serve de locos né de questões sociais como elas são trabalhadas pelo cinema de gênero então é muito bacana e aí nós temos por fim em abril a gente vai ter o pacote né da nova Hollywood inclusive estamos antecipando a entrega quando eu tô gravando aqui o canal Versace muitas pessoas já receberam o aviso dos Correios isso é muito importante a gente tá fazendo entregas antecipadas dos pacotes da Versace então comprem na pré-venda quando a pré-venda inicial sair ajudem aí que a gente tenha mais vendas na pré-venda inicial ganhem o livro e vocês vão receber antes o DVD em casa isso tá acontecendo em todos os pacotes esse pacote inclui além do livro Nova Hollywood Filmes Essenciais do Movimento ficou lindo aliás um pacote com quatro coleções o cinema da Nova Hollywood volume 4 com mulher descasada uma mulher descasada do Paul Mazursky o último golpe do Michael Chimino quando nenhum amante resolve do Frank Perry o vencedor do Peter Yates o caçador de dotes da Elaine May e o documentário como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood do Kenneth Bowser foi produzido pela BBC que é baseado no famoso livro lançado aqui no Brasil inclusive homônimo de Peter Biskind aí o cinema da Nova Hollywood volume 5 a procura de Mr. Goodbar do Richard Brooks raríssimo restaurado linda cópia Star 80 do Bob Foss o Fingers do James Toback Morte no Inverno do William Richard Dias de Fogo do Haskell Wexler e A Última Missão do Hall Ashby a terceira caixa Altman e a Nova Hollywood Nashville restaurado e com muitos extras James Dean O Mito Sobrevive e Jogando com a Sorte raríssimo grande filme A Arte de Peter Bogdanovich generalizando o mês com três filmes inéditos do diretor em DVD no Brasil Muito Riso Muita Alegria Amor Eterno Amor e No Mundo do Cinema então é isso gente até abril e não deixem de curtir esse vídeo compartilhar e prestigiar as pré-vendas assim que elas saem logo no início tá bom? Um grande abraço a todos vocês e o meu muito obrigado